Estamos ao vivo diretamente do Aras Integral. TV Vaquejada Digital, imagem do nosso esporte. Vai começar a partir agora o show da final. Isso é Copa Criação e Paixão. Vem o Dr. Samuel. Líder. SUS é quem vem para iniciar a rodada. Ele representa o estado do Rio Grande do Norte. Iniciando o show da final. Começou, 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 começou. O show da disputa final. Líder SUS na cela do Dr. Samuel. É o Rio Grande do Norte. Agora sou mais você. É para fazer valer. Valeu, boi. Valeu, boi. Toda a família nesse momento aqui. Curtindo o show da disputa final aqui do Aras Integral. Ele representa o Ceará, representa a família do Aras CM. Vem o Igor. Montando animal, Mr. Cheio de SUS. Aí vem ele, meu povo. Igor Moyá, vem aí. Ele está em casa. Aí vem, aí vem. Igor Moyá. Mr. Cheio de SUS. Agora é para fazer valer. Sem aproveitamento. Isso é alegria. Isso é entretenimento. Isso é sexta-feira do Aras Integral. Isso é DJ Carcará. Já deu certo, já deu certo, já deu certo, Vitor. Igor Moyá, o competidor que vem na pista nesse momento. Ele representa a casa. Ele representa a fortaleza. O Aras Integral. Vale, ouro SUS. Vem aí, Igor Moyá. Vem aí, meu povo. Alô, seu Dedé. Alô, Toninho. Alô, dona Neta. Vale, ouro SUS. Igor Moyá. Segura. Valeu, boy. Valeu, boy. Acabaram, menino. Meu amigo Júlio Figueiredo. Fabrício, vem aí. Ele representa o Supermercórdio Guaralto. Vem, Fabrício, na calma do boy. Sensacional. Passou a volta, controlou. Olha o show. Olha o show. Olha o show. Olha o show. É para fazer valer. Valeu, boy. Valeu, boy. Valeu, boy. Porque a Paraíba que vem na pista nesse momento é o Mamaraquem. Ele monta animal que é Jesus. É a Paraíba. O filho do Marcas Araquem, dona Marlene, estão acompanhando ao vivo. Bora. Deixa passar. Deixa passar. Deixa passar. Está valendo. Está valendo. Está valendo. Aí vem ele, meu povo. O Mamaraquem. Ele monta animal que é Jesus. Representa a Paraíba. É a Paraíba. É a Paraíba. É para fazer valer. Valeu, boy. Valeu, boy. Em nome do meu amigo Raul Tavares e o Ponto Iguauanche, vem o Rio Grande do Norte na pista. É o filho do consagrado Adélio Baiano, o irmão da Adeliane, Adelani, Adelani. Isso é cruzamento na pola, irmã do Diego. Agora é para fazer valer. Valeu, boy. Valeu, boy. Arrote vai no Leandro. Vamos embora. Beleza, agora deu certo a pista. A carta está liberada, Leandro. Leandro, vem montando animal Lé, Luiz. Uma vez. É produção do Eternalise. Em mãe da Poliçuz. É cruzamento do Eternalise. PFF em mãe da Poliçuz. Leandro, vem na cauda do boi. Vai, agora. Segura. Vamos embora. Sem aproveitamento. Em nome do Aracite Graal. Representa o Bebeto. Representa a Cecília. A Letícia. A Júlia. O Marquinho. A Dona Maria. A representação da casa aí. Dessegui o Sujo. João Lucas Ricardo. É a casa. É horas integral. Segura. Valeu, boy. Valeu, boy. Melaço Sujo e Fábio Cordeiro. Alô, Marquinho Calu. Alô, Major João de Almeida. Alô, meu amigo. Seu Adalta. Família do novo clube do Vaqueira. É o Ceará. Fábio Cordeiro aí. Na cauda do boi. Passou a volta sensacional. Agora. Segura. Valeu, boy. Valeu, boy. Começando agora os retornos, Brunão. Agora dos retornos. Vem lá, Bruno. No xodó, sucesso. Vem chegando agora mais uma representação do Ceará. Autorizou. Em nome da belíssima capital Fortaleza. Na cauda do boi. Passou a volta sensacional. Vai. Agora. Segura. Valeu, boy. O cavalo dele ligou a seta, entrou de banda e deixou no meio das faixas. Apenas. É. Fabrício na pista nesse momento. É produção Neste Vila e Fred em Mãe na Polio Suz. O Fabrício é quem vem na pista e ele que autorizou. É o Fabrício. Representa. Colunas montes na cauda do boi. Passou a volta sensacional. Ele montando em Malvila Fred. É produção Neste Vila e Fred. Vai. Agora. Segura. Segura. Sem aproveitamento. Consagrado Antônio Marcos. Um dos maiores vaqueiros do país. Vem aí. Alô, meu irmão Netinho de Antônio Marcos. Alô, Missão Velha. Alô, senhora. Dinda. Silva Suz. Antônio Marcos. Agora. Segura. Valeu, boy. Valeu, boy. Tem que respeitar a técnica no mestre Antônio Marcos. E aí? O Lucas Saraiva que destila. O Lucas Saraiva na pista, Neste Momento. É o Ceará para completar a rodada. Agora. Segura. Valeu, boy. Valeu, boy. Com esse resultado, 10 fizeram. 3 perderam. Dos que perderam, tem um que ter recurso alternativo. Ok? Ok. Em nome do Rio Grande do Norte, a autoritou o doutor Samuel Matias se iniciando na rodada. Líder. Líder. Líder Suz. Ele que é para ser do Rio Grande do Norte. Na calda do boy. Passa a volta sensacional. Olha o show. Olha o show. É para fazer. Valeu. Valeu, boy. Valeu, boy. Valeu, boy. Aí o show do show do sucesso com o Cavaleiro Bruno. Vem aí. Ele vem na tentativa de fazer. Valeu, boy. Representa o Ceará. Show do sucesso. É o Bruno agora. Segura. Valeu, boy. Valeu, boy. Aí o Fabrício Freire chega no Fabrício. Vem montando animal que é produção do Eternally Power em Maina Polosuz. Isso é produção Eternally Power em Maina Polosuz. O Eternally Power vem na cela do Fabrício Freire. Na calda do boy. Passa a volta sensacional. Fabrício vai. É para fazer. Valeu. Zero. Sem aproveitamento. Ele monta animal que é Jesus. Aí vem ele. É para a zenda. O estado da Paraíba. É uma maraquim na calda do boy. Passa a volta sensacional. Olha o show. Olha o show. Agora é para fazer. Valeu. Zero. Sem aproveitamento. Uma das grandes doadoras embrionárias do cenário nacional. Dinda Silva e SUS. É produção na Polosuz em Mãe Roxão. Para cá. Virou a vez. Bora. Néstor Antônio Marcos. Um dos maiores renomados vaqueiros do país. É o pai do meu amigo, meu irmão Netinho de Antônio Marcos. Alô Missão Velha. Alô Ceará. Antônio Marcos vem aí. Dinda Silva e SUS agora. É para fazer. Valeu. Valeu, boy. Que show. Que show. Bora. Uma vez para o Rio Boy. Vamos embora. Doutor Samuel vem aí. Represenda o Rio Grande do Norte na calda do boy. Passa a volta sensacional. Ele monta animal. Líder SUS. Em nome do Rio Grande do Norte. Agora é para fazer. Valeu. Segura. Valeu, boy. Valeu, boy. A seu comando. Bruno Carneiro lá no xodó sucesso. O xodó sucesso vem na cela do Bruno. Na calda do boy passou a volta da equipe do Ceará. É o Ceará. É o Ceará. É o Bruno xodó. Agora segura. Zero. Sem aproveitamento. White Power na pista. O White Power na pista nesse momento. Bora. É produção do Eterna de Palmeiras. Vamos ver. Está correndo o boy. Vai. Já passar o Fabrício. Já passar o Boi. Bora, bora, bora. Está valendo. Não virou. Aí o Fabrício que vem chegando. Montando animal. Cremela. Ele monta o White Power. Na calda do boy. Fabrício agora é para fazer valer. Segura. Valeu, boy. E a galera está vibrando, menino. É produção Neste Villefredi e Mãe Napoliusson Luiz. Fabrício. Fabrício vem aí. Aí vem ele, meu povo. Aí vem ele, meu povo. Fabrício. Na calda do boy passou a volta ao Villefredi. Vai. Agora é para fazer valer. Valeu, boy. Que show. Boy no chão é gol. Esse Sampaio Sampa é o teste. Lá vai boy. Vamos lá para correr o boy. Antônio Marcos e a Dinda Silva e Suiz. Em nome do Ceará. Um dos maiores enomados vaqueiros do país. Antônio Marcos vem aí. Dinda Silva e Suiz. Na calda do boy passou a volta. Vai. O boy parou, mas dificultando ele. Segura. Valeu, boy. Eu estou com a saudade do novo clube do vaqueiro. Aí vem. Em nome do novo clube do vaqueiro. Marquinhos. Alô, Marquinhos Calu. Fábio Cordeiro. Melasso Suiz agora. Segura. 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 Zero. Sem aproveitamento. Adelani. Bora. Esse animal de pelagem e tordilha. É produção na Polio Suiz em Mãe Dom Diego Bars. Aí vem Adelani. Na calda do boy passou a volta. Ponto igualmente. É o Rio Grande do Norte. Agora vai. É para fazer. Valeu. Valeu, boy. Valeu, boy. Para começarmos agora a quarta rodada. Pode vir para começar o doutor Samuel Matias. Montado Líder Suiz. Isso. Isso, seis. Beleza. Para vencer guia da White Power com Fabrício Freire. Para cá, Fabrício. O que fica ligado a... Mais uma vez, Fabrício com a Vila Freire. Dinda Silvê Suiz com Antônio Marcos. Napúlion Diego HJG com Adelani Américo. E o Desejo Suiz com João Lucas. Seis para mais uma rodada. Quarta rodada agora. Quarta rodada iniciando a partida agora. São seis finalistas. São seis. Ele representa agora o estado do Rio Grande do Norte. Ele representa a cidade de Mossoró. Doutor Samuel Matias na pista. Nesse momento ele monta animal Líder Suiz. Toreirinho está aqui. Alô, Toreirinho, meu irmão. Vem. Aí. O Rio Grande do Norte na pista, meu povo. Bora. Xabassá. 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 Aí vem. Doutor Samuel Matias. Na caudão do boi passou a volta. É o Rio Grande do Norte. Ele montando animal Líder Suiz. Agora. Segura. Sem aproveitamento. Alô, Júlio Figueiredo. Fabrício, vem aí. Cavaleiro Fabrício chegando. Bora. Bora, vai pra cá, vai pra cá. A família tá aqui. A galera tá na expectativa. É produção eternally power. Em mãe que traz a genética da Apólio Suiz. Fabrício, vem aí. Na caudão do boi passou a volta sensacional. É o Ceará. Segura. Zero. Sem aproveitamento. Em nome do Ceará. Rodada. Quarta rodada. Bora, pra correr o boi. Todos se apresentaram. Nenhum dos dois. Bora, bora. Pode pra cá. Pode pra cá, Matheusinho. Fabrício, vem aí. Fabrício, vem aí. Fabrício, vem aí. Aí vem. Fabrício. Vila e Fred. Na caudão do boi passou a volta. É o Ceará. Galera. Três se apresentaram. Nenhum dos três validaram. O resto é mais três. O fenômeno Antônio Marcos, vem aí. Ele monta animal Dindas Silva versus. É produção Napólio Suiz em mãe roxão. Isso é genética. É cruzamento Napólio Suiz em mãe roxão. Dindas Silva versus Antônio Marcos, vem aí. Vai. É pra fazer valer. Zero. Sem aproveitamento. Em nome do Potiguar Rancho, ele repressa do Rio Grande do Norte. Adelani. Adelani montando animal, quer produção Napólio Suiz em mãe do Ndegubá. Adelani Américo aí. Na cauda do boi passou a volta. Agora vai. Segura. Zero. João Lucas Ricardo vem aí. Pra ser o grande campeão. Deseu que o Suiz vem aí. Pra ser o campeão. Agora. Segura. Que show. 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 A família toda aqui nesse momento. Aí vem ele, meu povo. Agora. Pode aplaudir. O campeão da Copa Criação e Paixão, meu povo. João Lucas, Desejo Suiz, Zico Monhar, Blondie Boy Suiz. Representando a casa, a Aras Integral Mix. Um show de disputa. Onde mais uma vez prevaleceu a técnica. Prevaleceu a raça. Prevaleceu a genética Napólio Suiz na Mel. Pode aplaudir o campeão, meu povo. Parabéns, parabéns, parabéns. Vem pra cá todo mundo. Vem. Vem. Isso. Isso é festa, alegria, entretenimento. Antes de franquear a palavra aos campeões. Isso. Aqui é assim. Bebeto. Pode entregar o troféu do campeão. Letícia tá feliz. Dona Maria tá aqui. O Marquinho tá aqui. Aqui é assim. Vamos aproveitar esse momento. Quem tá feliz, dá um grito e levanta a mão, meu povo. Aí sim. Marquinho. A Cecília chegou. Tá aí, ó. Vem, Céssio. Agora é outro grito e alegria. Todo mundo. Quem tá feliz, dá um grito. Beleza. Bebeto chegou. Agora é outro grito. Quem tá feliz, dá um grito. Beleza. Agora sim. Chega de grito. Igor Moia. Parabéns, Igor, pelo seu trabalho. Você é um cara do bem. Um rapaz que tem o respeito e o apreço de todos. Eu sou suspeito de falar que eu sou seu amigo e seu irmão. Filho do seu dedé. Filho da dona neta. E também se classificou aqui na Copa Criação e Paixão em Dois Animais. Parabéns pelo seu feito. Nesse momento, esterando para o João Lucas. Chegam no local mais alto do pódio. Mérito de vocês. E com sua ajuda na esteira, 100% de aproveitamento. Parabéns, Igor. Agora é hora de agradecer a Deus. Parabenizar o João Lucas que fez força no rabo da boiada branca e também na boiada preta. E se sagrou o grande campeão da Copa Criação e Paixão aqui do Horazio Legal. Parabéns, Igor Moia. Obrigado, Bruno, pelas palavras. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida. A gente sem Deus é nada. Parabéns ao meu amigo João Luga. Amigo não, irmão. Esse aqui a gente conhece desde quando está... Desculpa a palavra aí, desde os testículos dos nossos pais. Amigo e irmão mesmo. Eu criei isso há muito tempo. E ontem foi o aniversário dele. E parabéns, Igor. Você é um cara diferente mesmo. E eu quero agradecer a todo mundo que está na torcida. Marquinhos, Bebeto, Ana Maria, Júlia, Letícia, Cecília. Todo mundo está na torcida. E eu quero dedicar esse título. Um irmão que ontem sofreu um acidente. E está no hospital. Mas eu tenho certeza que ele está assistindo. Desci, meu irmão. Melhoras, nego. Você era para estar aqui com a gente, mas Deus sabe de tudo. Então é isso. Obrigado por tudo. Estava na torcida. E o dedé amanhã escapou. O que ia correr nele era ele. Era. Ele estava na obrigação. Bebeto, estou com a rala de boi. Boa noite. Parabéns, Zegão. Pelas palavras, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu sucesso. Você é merecedor de todas as honrarias. Deus abençoe, nego. Agora, pessoal, vamos escutar o campeão. Quando eu digo escutar o campeão, porque ele que fez força no rabo da boiada. No protetor da boiada. João Lucas, seu aniversário foi ontem, parabéns. Saúde, paz, sucesso. Que essa data se repita, se perpetue por muitos e muitos anos. Você continua trilhando sempre o caminho da vitória, da saúde e do respeito. Realizando todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. Parabéns, João. Aniversário especial com essa vitória também mais do que especial. É motivo de muita honra, muita alegria. Fica à vontade para seus agradecimentos nesse momento mágico na sua vida. E eu tenho certeza, como eu falei mais cedo, esse troféu ficará num local mais do que especial na sua estante. Parabéns, João Lucas. Boa noite a todos. Obrigado, Brandão, pelas palavras. Agradecer a você. E também quero agradecer, primeiramente, a Deus. Que antes de tirar o boi, eu pedi a ele proteção. E que se fosse da vontade dele de eu pegar no troféu do primeiro lugar. Que eu estava preparado. E graças a Deus, venceu o melhor e a gente veio aqui. Quero agradecer também a meu estereiro. E moiá. Já tinha um dia que a gente não corria junto, mas nós sabemos que quando nós se juntamos tem prêmio. Nós é entrosado. Quero agradecer a outra pessoa também que me chamou para correr no cavalo. Já era na primeiro dia da classificação de manhã. Ele disse, vem que eu não vou correr não. Pode vir que o cavalo é seu. Aí eu vim e quero agradecer a você, Dedé, por ter inserido o cavalo para mim. Parabéns a Marquinhos e Bebeto pelo excelente cavalo. O cavalo é derrubador de boi. Estava sobrando cavalo. Mas quero agradecer também a todo mundo da minha família. Meu pai que está aqui. É difícil ele sair de casa assistir uma disputa. Esse título eu quero dedicar a ele. Eu mandei os vídeos da classificação e ele disse, faça assim que vai dar certo. E eu vim tentando fazer do jeito que ele disse. E graças a Deus eu vim a ganhar o primeiro. Sou grato a Deus a tudo. E agradecer a todo mundo que estava na torcida. A minha esposa está aqui desde o dia que eu vim. E nós vêm em volta de moto. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar. E Brandão, realmente é realizando um sonho, nego. Estar aqui é um sonho realizado. Sem sobra de dúvidas. E eu agradeço a Deus por mais um dia. Por ter saúde. E diferente dos outros anos desse meu aniversário, eu vim fazer o que eu gosto. Eu preferi estar longe de todo mundo e vim. Não, esse aniversário eu vou fazer o que eu gosto. Vou estar onde eu quero estar. E graças a Deus eu tive um resultado que não tem arrependimento não. Obrigado, meu Deus, por tudo. Esse troféu sem dúvida vai estar na minha instante. Como um dos dias mais importantes que eu já participei. Obrigado, meu Deus. E parabéns também ao evento. Que evento? Todos os anos a gente espera por isso aqui. E ganha sim, ganha derrubando bois. Agradecer a Deus de novo mais uma vez e a todo mundo. Obrigado, meu Deus. Parabéns, João. Parabéns, Igor. Parabéns ao Deseigo Suiz. Parabéns ao Blonde Boi Suiz. Agora vamos tentar juntar todo mundo aqui para registrar o momento nessa foto, né? Junta todo mundo aí. Vê. Os anãos e os gordinhos vêm para frente. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Tem onde ir na casa? Segura aí, tá lá atrás. E o Marquinhos também vai falar. Vai falar um negócio ali que eu vou perguntar a ele. Aí, ó. Não sai ninguém não. Peraí, peraí. Peraí, vai, tem mais. Vai, a Rocha. E também quero dizer que esse título faz parte para toda a equipe de tratador aqui do Aros, que eles vieram até a mim, todos os tratadores, e dizem assim, vai lá e ganha que o carralo é bom e pode confiar. É para todos os tratadores aqui do Aros Integral que me deram a força e acreditarem em mim até agora. E também a Geri Luba, que quem usa a Geri Luba é campeão, viu? Geri Luba. Beleza. Aí, ó, Marquinho, eu tenho certeza que todos os eventos você fica muito lisonjeado e enaltecido com o resultado de todos. Mas eu acredito que hoje, eu acredito que hoje também seja um momento ainda mais especial. Por quê? Desejo, nascido aqui, é produção do Napolio na Mel. A Mel, todo mundo sabe do tamanho do amor, do carinho que você tem para a Mel. E também para o Garanhão, que é cargo-chefe que leva e sempre levará o nome da marca do Aros Integral, o Napolio. E vê, esse é o resultado, eu tenho certeza que é motivo de muita honra, muita lisonje para seu coração. Abre o coração, agradece a Deus por mais uma vitória que traz a marca 100% do Aros Integral. Obrigado, Bruno. Parabéns, João Lucas. Parabéns, Igor. Vocês deram um show. E realmente especial. Especial por ser duas crias da casa, dois irmãos próprios, dois irmãos, um batendo a esteira para o outro. E a gente, quando abriu a Copa, deixou de ser Napoleon Fest e passou a ser Copa Criação e Paixão, a gente trouxe também uma... Provação para o nosso estilo de criação. Porque nós trouxemos, e estava aqui correndo, filho de Eternalise, filho de Nesteville, Fred, filho do Apolo, lá do Ninho Apolo Verde. Todos os animais que a gente acredita como potenciais produtores na nossa base de criação também. E quis Deus que levantasse o troféu um filho do Napólio Namel, que é nosso xodô aqui do Aros. Então, fico grato. Primeiro a Deus, como todo mundo falou, pela proteção, por ter conduzido esse Evante, como vem conduzindo até agora. E eu vou falar para o Bebeto concluir, porque na verdade o cavalo é dele. Ele é quem tem que comemorar. Ele é quem tem que agradecer. Eu sou um passageiro, sou um torcedor. E fico feliz de ter, da gente estar comemorando, é um resultado de um produto, criação nossa, mas propriedade desse camarada aqui. Meu filho, meu parceiro, e daqui para frente, o maior condutor desse evento. Esse cavalo, eu já participei de algumas disputas nele, é o meu cavalo da minha cela. E todas as vezes que eu estava na disputa, eu já tirei uns filmes dele de ganhar o primeiro lugar. E eu sempre pensava que quando eu ganhasse o primeiro lugar nele, eu tinha que tocar o nome do Joaquim, que era o dono desse cavalo desde cedo. Comprou dele, do papai, um cavalo novo. Foi feito na mão dele. E o Joaquim, infelizmente, não está aqui entre nós, mas o cavalo voltou para a casa dele. E tenho certeza que ele estaria muito feliz aqui se estivesse assistindo a essa disputa. que todo mundo sabe que se o Joaquim estivesse aqui entre nós, esse cavalo nunca teria sido vendido, nunca, não estaria aqui com a gente, na nossa propriedade. E esse cavalo tem muito o que falar dele. É um cavalo da... Eu ganhei muita coisa nele, corri o congresso esse ano, entrei, corri a Arena São Francisco no portal, entrei também. E... Dedé disse, rapaz, eu estava passando dificuldadezinha com ele, Dedé, rapaz, deixa eu montar. Eu boto ele em ordem para você, o velho vai voltar, chegou aqui, deu uma afroxadinha. O João Lucas chegou para perto, ele, rapaz, eu estava esperando o Dedé correr no caminhão, quando eu estava aqui me dando fé, aí veio o João Lucas montando o deserto surdo, aí estava o João Lucas, eu estava de cabeça, né? O João Lucas montou e eu... Eu tinha para mim que o João Lucas era um... Eu sabia que o João Lucas era um grande vaqueiro e eu estava confiante que se ele não ganhassem, ele ia chegar perto e ganhou. Fiz uma aposta ali, alô, Luciano Neto, passa o Pix! Está aqui em primeiro lugar e esse cavalo... Vamos ter que negociar aí, para sair umas corridinhas agora, vamos dividir. Obrigado a todos que compareceram aqui, deu tudo certo. A polio faz concluída agora, é circuito de união. Amanhã tem classificação final e se Deus der, vai acabar tudo em ordem. Então, obrigado a todo mundo aí que participou da venda.